Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é feita a montagem para a gente utilizando o LM2596, uma placa Arduino, jumpers, resistores e uma protobot, como que a gente pode usar isso para estudar a lei de ohms. Então eu estou utilizando aqui resistores de 100 ohms, dois resistores iguais, utilizando aqui o multímetro para mostrar o valor para vocês, é um pouco inferior o valor medido, 98,4 ohms. Então aqui eu tenho o meu módulo abaixador de tensão, então para isso eu vejo aqui a saída, o Vout positivo, então eu tenho que ligar ali no pino, na fileira positiva, na minha protoboard, e aqui eu ligo o outro cabo, o negativo na minha fileira negativa. Então eu tenho aqui o meu resistor, o meu primeiro resistor, que vai servir para que eu meça a corrente elétrica, minha resistência conhecida, coloco aqui no meio da minha placa. Com o outro cabo eu ligo o potencial terra na mesma fileira que se encontra o primeiro resistor, então vocês podem observar por aí. Eu coloco o meu segundo resistor, o resistor de teste, ligando a fileira que eu tenho o primeiro resistor, a uma outra fileira que vai se encontrar à esquerda, como eu mostro aqui agora. E eu coloco agora um outro cabo para ligar essa fileira que se encontra o resistor de baixo, eu vou ligar ali na fileira que está na saída de potencial positivo do meu módulo LM2596. Então aqui eu tenho o meu circuito fechado, agora eu coloco cabos para conectar na minha placa Arduino, nas portas analógicas A1 e A0. Então o primeiro cabo vai após o primeiro resistor, e eu boto um segundo cabo após o segundo resistor, considerando o potencial GND, como eu mostro aqui. Então eu tenho que conectar agora esses cabos nas minhas portas A1 e A0 da minha placa Arduino. Então o meu cabo amarelo eu vou conectar na porta A1, na porta analógica A1, e esse cabo cinza eu vou conectar na porta A0. Agora eu tenho que conectar o meu módulo nas saídas GND e 5V da placa Arduino. Então o potencial maior da minha placa, do meu módulo, do meu módulo LM2596, vai nas saídas 5V, e o potencial menor eu coloco na saída GND, no pino GND, como eu mostro aqui. Então feito isso, agora basta conectar a minha placa Arduino na porta USB do computador, carregar o mesmo código em que eu utilizei no Tinkercad, e aí eu já vou poder utilizar a minha placa Arduino juntamente com esse módulo para aplicar uma tensão regulável nesses resistores e medir tensão e corrente elétrica. Então com o código carregado na placa Arduino, eu uso a IDE do Arduino, abro o monitor serial, e aí eu fico monitorando os valores de tensão e corrente à medida que eu uso a chave para girar esse parafuso do meu módulo regulador de tensão.